Bom, nós estamos aqui agora na Praça Memorial Carlão. Nós vamos estar falando com um dos moradores, também comerciante, aqui do local. O nosso amigo Clóvis, que fala pra gente, depois de ter feito essa praça aqui. Clóvis, está sendo bom pra você? O que você achou aqui desse memorial que foi feito aqui no bairro? Muito bom, né? Muito incentivo pros moradores. Inclusive, a gente já vê várias crianças vêm brincar aqui, que saem do colégio, vêm aqui participar, brincadeiras. A gente vê várias crianças da própria creche que tá ali do lado, vêm passear aqui na praça. A partir da manhã, muito bom mesmo pro bairro. Muito bom, excelente. Já tivemos alguns minutos que dizem que tem pessoas que vêm aqui, já tentam destruir esse patrimônio que foi feito, tentam destruir plantas, questão da iluminação. Com certeza. Essa semana passada mesmo, eu tava sentado mesmo no meu bar ali, ó. Uma pessoa chegou, teve a capacidade de pegar uma parte dessa lâmpada e sair carregando pra cima, assim. Aí eu perguntei pra ele se ele ia continuar ou se eu ia ligar pra polícia pra ver o que ele queria. Porque isso não é papel de um homem fazer, né? E não é uma criança, não. Já é uma pessoa de seus 18, 20 anos. Aí ele, não, calma, calma. Eu falei, calma não, a gente tá cuidando do patrimônio que é da gente. Porque o ano que eu cheguei aqui, eu fiquei cinco meses sem energia. Hoje eu tenho a capacidade de ter esse tanto de lâmpada aqui em volta do meu comércio, né? E eu vou deixar as pessoas destruir? Não. A pessoa que pensa em vir destruir, fica na sua casa. Não faz isso, não. Isso aqui é um órgão público. Porque ele pode ter problema com ele mesmo. Ele destruindo isso aqui. Ele tá destruindo uma coisa que é pra ele mesmo. As crianças que agradecem, né, Clóvis? O espaço que tá tendo aqui agora. Algumas coisas ainda faltam a ser feitas. A questão de iluminação que não terminou ainda. Falta uma boa parte ainda. Mas as pessoas aqui do bairro já agradecem por esse espaço? Com certeza. Agradece. Eu vejo que cada dia tá se aproximando mais gente. Pra fazer uma caminhada, pra olhar, pra prestigiar esse maravilhoso lugar. Um fim de tarde com a família. Tomar aquele teres. Opa, show de bola. Tchau, tchau.